O ex-jogador Vampeta reuniu velhos conhecidos aqui em São Paulo por uma causa nobre. Acompanhe com o Jonas Campos. O velho Vamp reúne amigos do futebol. Aí já sabe, né? Aqui o que não vai faltar é resenha, né? Com Vampeta, Fubá e essa turma que tá aí. Eu também tenho um pouquinho de resenha, mas esses aí são monstros, né? Me levaram pro São Luís, lá do Morumbi, ó. Poxa, verão, que tá o Chico, o Suíte. Os caras foram assim, essas turistas só abrem quando vem uma pessoa famosa, celebridade. Eu falei, sério? Você ficou lá no Pedro? Não, 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 não. Aí eu deitei na cama lá, eu vejo minha família tudo brigando. Não, eu não fico com ele, eu fico com ele. Eu falei, pô, sabe como é gostoso, né? Todo mundo brigando pra ficar comigo aqui. Eu sei que deu uma semana, subiu e passei meu TI. Chegou lá no quarto, bico seco, só tinha água no quarto. O que aconteceu? Uma semana sem acompanhante. Tem bastante história, viu? Eu tenho que controlar os meninos, senão eles falam mesmo a noite inteira. Mas por trás de toda essa resenha, uma causa nobre. Ajudar e principalmente celebrar a incrível recuperação do ex-volante Gilmar Fubá, que vem lutando contra um mieloma múltiplo, um tipo de câncer de medula óssea. É uma reunião entre os amigos, as pessoas que o Fubá convive dentro do futebol e fora disso, diariamente. Ele que vem aí se recuperando dia a dia, graças a Deus. Tá aqui as pessoas que ele gosta, fora a família dele, que tá aqui contribuindo pra dar essa força pro legal. Fiz o transporte de medula faz um mês, graças a Deus agora tô recuperando, tô me recuperando um pouco. Já tô até mais fortinho, né? Mas é isso aí, acho que já passou a pior fase, agora é só recuperar e Fubazão tá de volta aí. O Guerreiro tava ferido, mas jamais morto. Prestigiando o amigo, os novos que fizeram história com a camisa do Corinthians. Entre a década de 90 e o início dos anos 2000, falam sobre o time que vem fazendo história hoje no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Corinthians tá buscando na tabela, no lugar que ele tá, tá sendo merecedor. Então, o Corinthians tá dando parabéns. E quem tá mais de parabéns é o torcedor, que o torcedor sempre compartilha o estádio, sempre tá dando apoio pros jogadores. Eu acho que o apoio que o torcedor tá dando, o Corinthians não vai perder nunca. Acho que o Corinthians vai ser campeão em vida, não vai perder pra ninguém, não. Você vê que não é um grande elenco, assim, em termos de nomes, mas é um grupo maravilhoso que se dedica e tá no caminho certo, né? Tá com vontade. Acho que você vê o Corinthians correndo hoje, é muito bonito. A gente tem o que falar do Corinthians. O Corinthians é a melhor equipe do Brasil hoje. Temos um treinador aí muito bom, treinador novo, que conseguiu encaixar a equipe do Corinthians. Jogadores estão de parabéns. A torcida mais ainda, que tem lá do show, em todos os jogos. Aí, vai Corinthians. Acho que ninguém segura mais a gente, não. Vai ser campeão brasileiro, não tem como tirar isso. É muito difícil. O Grêmio tá ali a oito pontos, mas oito pontos é três rodadas, que o Grêmio vai ter que ganhar todas e o Corinthians não ganhar nenhuma. Com um clube que jogou 19 partidas no brasileiro e não perdeu, nem as 19, tô falando do Camargo Brasileiro, que é mais de 19. São 30 e poucas, né? Então, o nosso time é campeão, gente, não tem pra outra. Já pode botar a faixa? Já pode botar a faixa. Já o rival São Paulo, ameaçado pelo rebaixamento, não escapa das provocações corintianas. Pra gente, né, que é do outro lado, a gente só lamenta, né? Mas eu acho que eles vão dar uma passadinha lá na segunda divisão. E o São Paulo, cai pra segunda divisão? Cara, eu não sei, né? Mas a gente, como corintiano rival, a gente torce que pra que sim, né? Se o São Paulo cair, eu não vou chorar. E, ó, apesar das brincadeiras, o São Paulo mandou quatro camisas que foram leiloadas, o Palmeiras mandou camisa, o Corinthians mandou, eu não sei se jogadores, enfim, estavam lá, enviadas pelos clubes ou por algum atleta, algum amigo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, acho que tinha do Santos também. E aí também arrecadou-se mais dinheiro, o tratamento do Gilmar é complicado, todo o dinheiro foi arrecadado pra ele, isso é coisa do Vampeta, que é um cara que merece em não ter sido. Ah, total. O Vampeta, o pessoal do Bado, Copacabana, que ajudou, que foi legal, mas é uma iniciativa do Vampeta, que se apedou desde o começo da dificuldade do Gilmar, falou com o Dr. Joaquim Grava, pra que ele fizesse esse trampante. E vamos rezar muito pelo nosso querido Gilmar Fubá, pra que tudo fique bem.